Música Fala galera, bem vindo a mais um Brincando na Cozinha Eu sou Pato Ortolá e hoje eu vou fazer para vocês uma pasta ao molho de salmão É um prato muito rápido, você vai demorar em torno de 20 minutos para fazer esse prato E eu tenho problema sério aqui, porque como eu não me programei Eu tive que descongelar o salmão dentro de um isopor Então hoje de manhã às 8 eu coloquei um isopor e ele vai estar congelado Então meu medo é na hora de formar a casquinha Pode ser que como está congelado a água não deixe de formar aquela casca bonita e crocante E isso que eu falo para as pessoas, se você se programa Você deixa as peças de carne, de peixe, de água na geladeira Ali descongela naturalmente, sem perder a qualidade dela E você pode fazer o seu prato Eu aqui, como eu não tive esse tempo E como eu trabalho em vários restaurantes, hotéis, panarias Eu conheço bem a montreta da cozinha Aqui eu estou usando ele congelado Porque dentro de uma bacia de água e um microondas Eu nunca faria isso, por quê? Você ficaria de muita qualidade dos alimentos Então, vamos lá e chega aqui em blá 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 Porque a brincadeira hoje é grande E vai ser divertido Tomamos algo fuzil Leite, farinha de trigo Salmão Cebola, manteiga, tomate, cebolinha Pimenta e noz moscada Esses são os ingredientes que a gente vai usar Fora o sal Numa frigideira bem quente Aqui eu vou usar uma wok Você pode perceber que eu sou fã de wok A gente vai dourar a pele do salmão A gente vai querer a casquinha da pele do salmão A gente não vai querer fritar o salmão Porque o salmão vai comer um brato depois É só a casquinha E junto com a casquinha vai também soltar um pouco a gordura Assim que dourar a casquinha, vocês vão ver que a gente vai estirar Assim que dourar a casquinha, vocês vão ver que a gente vai estirar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não precisa derreter toda a manteiga, a gente vai colocar a cebola e vamos lixar essa cebola. Assim que der essa meia murchadinha, a cebola, a gente vai colocar a farinha em trigo, a gente vai fazer o moio branco. A cebola, a gente vai colocar a cebola, a gente vai colocar a cebola, a gente vai colocar a cebola. A cebola, a gente vai colocar a cebola. E vamos deixar cozinhar a farinha nessa manteiga. Antes de pôr o leite, vou pôr o salmão. E aí? 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 E aos poucos, agora a gente vai colocando leite. E vamos esperar isso aqui agora cozinhar O bolho vai grossando e você vai colocando mais leite para deixar ele mais fino e vamos deixar cozinhar e agora também é uma boa hora para a gente temperar com sal e a noz moscada E a noz moscada rápida na hora é outra coisa E eu como gosto castigo a noz moscada Está em fogo baixo e vamos cozinhando devagarzinho o salmão no molho branco Bem agora que está quase cozido a gente vai pôr a pimenta e vamos desligar o fogo antes que queira Para cozinhar a pasta basta seguir as instruções da embalagem Assim que ferver a água põe a sal e aqui eu já vou pôr a pasta E vamos esperar cozinhar o que pede a caixinha Assim que cozinhar a pasta a gente vamos escorrer e montar o prato Bem esse é o prato que eu apresento para vocês hoje É o fuzil ao molho de salmão Se você quiser deixar um pouco mais solto você pode pôr mais leite ou mais creme de leite É como eu falei se você se programa você usa o creme de leite você não precisa usar o leite Então como você não se programa você tem que dançar de acordo com a música E muito obrigado por curtir nossas páginas nas redes sociais e até a próxima Amém Música Música